Como é que a gente acha o servidor bom? Ah, esse aqui deve parecer bom Que pouco de vida Que pouco de vida Sali O que? Ah, acabou o round. Onde está o round? A boate que tem de hack aí, mano. A boate, hein. A boate que tem de hack. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 na explosão. Chupa Vamos procurar o servidor. Vamos jogar um pouquinho de Arsenal Vamos jogar um pouquinho de Arsenal Vamos lá. Ah, fala sério. Vamos lá. 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 Vamos lá.